Estão de volta aqui ao vivo no seu canal 10 apresentando o informativo canal 10 Este é um programa que você assiste todos os dias das 12 às 13 horas em reprise das 18 às 19 e às 24 horas Este é o jornalismo independente e apolítico do seu canal 10 Sempre conosco toda quinta-feira está o nosso queridíssimo pastor Daniel Pessoa maravilhosa e ele mais uma vez vai fazer a palavra de fé para nós aqui no canal 10 O pastor Daniel Bom, graças a Deus que estamos aqui com o Vono e vamos fazer a palavra de fé E eu quero aproveitar este momento para ler então em João no capítulo 16 versículo 33 Jesus disse essas palavras Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Eu queria meditar um pouquinho nesse texto porque palavra de fé é justamente uma palavra que nos dá fé, nos dá confiança, nos ensina a verdade, nos dá força E nesse texto o Senhor Jesus diz que tudo que ele estava falando, ele estava dizendo, tinha uma finalidade para que os discípulos tivessem paz em Jesus Para que tenhais paz em mim, através de Jesus, por meio de Jesus, eles poderiam viver a paz Mesmo vivendo num mundo dominado pelo Império Romano, como era o caso Um mundo que os próprios judeus eram os cobradores de impostos e que perseguiam os próprios judeus No mundo dissimulados, no mundo dissimulados, como era há dois mil anos na Judéia E também a gente hoje Então Jesus diz, eu disse essas coisas, as palavras anteriores Ele disse, eu disse aquilo para que vocês possam ter paz em mim Então ele acrescenta, no mundo, passais por aflições Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo As aflições desse mundo são de variadas formas Dores As dores físicas Mas principalmente as dores emocionais As dores que só há um recurso, chorar As dores que nós não podemos, às vezes, compartilhar com outra pessoa Nós passamos dores por nós mesmos Pelos nossos queridos, pelos próximos Nós passamos dores de várias formas Dores na família ou aflições na família Problemas variados, finanças Traz dores profundíssimas As finanças Problema de dinheiro Isso tem, em tudo quanto é canto Dificil de ser resolvido Opressão maligna E opressão de doenças Opressão de várias formas Pessoas oprimindo Governos Governos Receita federal Qualquer coisa, tanta coisa em cima da cabeça da gente Casamento Tribulação no casamento Tribulações no casamento Divórcio Quantos divórcios Crianças ficando sem pai, sem mãe Aí choram engano pela vida toda Com 30 anos choram engano Eu vi um rapaz Um homem formado com 20 e tantos anos Falando absurdos Da segunda mulher do pai dele Não tinha direito de fazer isso O que ele tem na cabeça? Doença 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 Emocionalmente doente Um jovem bonito Totalmente doente Por causa do casamento que acabou E do novo casamento que veio Que coisa Que aflição Aí Jesus diz Tem de bom ânimo? Tem de bom ânimo? Como? Ter bom ânimo numa situação dessa? Jesus diz É possível Tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo O nosso A nossa alma terá Forças Na medida Que nós Olhamos para Jesus Ele diz Eu venci o mundo O mundo está derrotado O mundo está derrotado E acabou Pela fé Você rompe Você vence Você vive pela fé E vence E vence Pela fé nós vencemos Todos os problemas Que nós enfrentamos Temos que abrir mão Dos nossos direitos Abrir mão das coisas E dizer Eu vou viver pela fé Deus me conduz Eu vou descansar em Deus Jesus já venceu o mundo por nós Que Deus nos abençoe Amém